Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz e bens, paz e luz, a paz Senhor Jesus. E vamos iniciar esse nosso novo dia, esse nosso novo recomeço, porque o recomeço é a cada dia nessa nova oportunidade que é dada por Deus a cada um de nós, para o novo recomeço de mudanças, a mudança de vida, de conceito, de pensamentos, num alicerce firme e forte que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém? Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sexta-feira da quaresma, quem diria, já estamos na quaresma de 2021. Tempo de reflexão, de oração, de jejum, de penitência. Tempo de nos doarmos totalmente a esse Deus que nos aguarda ansiosamente. É um tempo que nós temos que tirar para refletir toda a nossa vida, toda a nossa existência e a existência do mundo como um todo. Por isso que nas liturgias nós estamos acompanhando no livro de Gênesis e assim sucessivamente a criação do mundo, criação do mundo, das pessoas, das árvores, dos animais e isso tudo para que cada um de nós possa refletir, entender, compreender que nada somos sem Deus. Tudo procede desse Pai de amor, de misericórdia, de compaixão. Esse Pai que sempre está nos aguardando, indiferente do que nós possamos já ter feito no nosso passado. Pois se nos confessarmos de coração com arrependimento realmente verdadeiro, Ele nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade de recomeçarmos. Mas nada é fácil, temos que nos desfazer de nós mesmos e nos fazermos em Cristo como imagem e semelhança de Deus, não só na aparência, mas principalmente na espiritualidade, de vivermos no amor, na paz, na misericórdia, na simplicidade, na humildade que Ele nos demonstrou sendo quem é e se fez o menor de todos para servir a todos. Por isso, meu irmão e minha irmã, te convido nessa corezma hoje, nessa sexta-feira, a meditar. Sei que é difícil porque muitos não querem mudar. Estão acomodados no seu mundo, que acham que é o melhor para si. Muita gente não gosta, nem querem se esforçar a mudar, porque vive de aparência para o outro. Com o carro, gastando coisas de necessária, com roupas de marcas, com festas, mesmo aí, nesta pandemia, nós vemos tantos gastos de necessários que as pessoas, em vez de ajudar uns aos outros, estão extrapolando, como tantas outras coisas. Por isso, é tão difícil se manter e caminhar no caminho de Deus, porque Ele nos manda despojar de tudo isso, abandonar tudo isso e caminharmos na sua direção, com um novo significado, sentido, realmente, que vale a pena para as nossas vidas. Jesus é o começo, o meio e o fim. Não existe outro caminho a não ser esse. E nessa quaresma, que possamos fazer de direito a nossa lição de cáncer, porque as outras passaram. Essa é agora. Tem que ser vivida de uma maneira totalmente diferente. Estamos habituados a viver de uma maneira incorreta, indigna, mas que possamos agora mudar e moldarmos em Cristo e Jesus. Porque tivemos um ano atípico, o ano passado, ainda continua neste ano. Então, que sirva, pelo menos de lição, para tirar o proveito dessa situação no sentido espiritual, de crescimento espiritual, de renovação espiritual. Não com os nossos conceitos humanos, que são indignos de pensamentos, atos, palavras indignas, que muitas vezes nós fazemos. Mas vamos seguir os conceitos, os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. E assim caminharemos rumo ao paraíso. Aquilo que eu almejo tanto de todo o meu coração, e estou me esforçando a cada dia mais, eu convido você, meu irmão e minha irmã, junto comigo a lutarmos juntos. Não é fácil, mas com Jesus Ele nos dá força, ânimo. Ele é a nossa fortaleza. Assim como aquela oração que sempre em todos os vídeos eu coloco no começo, e daqui a pouco irei fazer, a do Espírito Santo, e aquela tão pequenininha, mas com uma força tão enorme, que é, meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Por isso, estamos neste momento, aqui, para pedir a Deus, para ser tudo isso e muito mais. ser tudo em nossas vidas. Numa nova vida, que nós nos prometemos agora a Deus, de corpo, alma e coração, seguir os preceitos, os ensinamentos, os mandamentos, as vontades de nosso Pai que está no céu, não as nossas, mas pedindo sempre força a Ele para nos fortalecer, porque somos fracos e caímos a todo instante. Mas bendito é aquele, aquele que vem em nome do Senhor, que é o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bendito. Bendito é esse que nos dá força e doce, que nos protege, nos guia e nos ergue pela mão, nos abraçando e nos carregando no teu coração. Tantas vezes Senhor caí e tantas vezes vós me ergueu, tantas vezes errei e tantas vezes vós me perdoou, tantas vezes Senhor desvei do caminho, mas vós me procurou e me colocou de volta naquele caminho, naquele caminho da verdade que é a vida, que é vós e só encontramos em vós. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse momento, vamos nos doar, nos entregar, vamos fazer essa corezma, uma transformação em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos lares. O tempo está curto, nós não sabemos o dia de amanhã. Na verdade, não sabemos nem um segundo após este vídeo, ou agora mesmo. Tudo está na mão do Pai, e tudo procede do Pai. E com o Filho, tudo conseguiremos, porque Jesus falou tudo, que pedires em meu nome, ao meu Pai, Ele vos dará. Nós precisamos acreditar e crer nas palavras de Deus, que são verídicas. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras, jamais. Então, meu irmão e minha irmã, nós não estamos falando de pessoas, de palavras jogadas ao vento, na minha boca, na sua, de nós pecadores, mas sim da palavra, daquele que nos salvou, daquele que é verdade e vida. E tudo que sai da boca dEle, é o que está cheio dentro dEle, que é de amor para com todos nós, misericórdia, bondade, perdão, cura e libertação. Tudo isso se encontra em um único lugar, e muito mais, em Cristo nosso Senhor. Por isso, essa quaresma, que se iniciou agora, quarta-feira de cinzas, quarenta dias, que seja de penitência, para todos nós, que possamos aprender a viver, uma penitência, e a penitência nada mais é do que nós, nos abandonarmos no colo de Deus, e deixarmos as nossas vaidades, as nossas vontades erradas, erróneas do mundo, vontade de agradar o outro, que as pessoas nos admirem. se as pessoas se admiram, você já tem a recompensa, assim diz o Senhor. Mas aquele que busca o Senhor, que tenta fazer as vontades de Deus, a todo momento, a todo instante, constantemente, esse, Deus dará a recompensa. Essa recompensa que devemos procurar, essa recompensa que devemos lutar dia após dia, noite após noite, para assim conseguirmos, na certeza que Deus promete e cumpre, em nossas vidas. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje, convido, assim como a mim mesmo, Deus nos convida, a participarmos, desses 40 dias, não como fizeram, quarentena, errada, mas uma quarentena de oração, de purificação, de retiro espiritual, dentro de nós mesmos, vamos invocar o Espírito Santo, para que Ele nos conduza, ao nosso interior, ao nosso coração da alma, aonde existe a existência de Deus, dentro de nós, para assim ouvirmos, as Suas palavras, os Seus ensinamentos, e assim agradar-vos, com a nossa vida, darmos honra e glória, em todos os nossos atos, palavras, em nosso viver, em nosso tudo, porque tudo pertence a Ele, e a Ele temos que entregar, sem medo do que vai acontecer, os cristãos, hoje em dia, hoje em dia estão, com medo, não tem fé, não acreditam, procuram todos os meios, menos, o que realmente, nos salva, nos purifica, nos dá a vida eterna, que é Cristo Jesus, os cristãos, os cristãos, que se dizem cristãos, estão a mercer do mundo, procuram, as coisas do mundo, estão deixando Deus de lado, por isso tudo está acontecendo, e nós nem percebemos, eu estou falando aqui, muita gente vai estar ouvindo, ou não, porque não tem, nem procura, não, não, não tem interesse de receber, as mensagens, os conselhos de Deus, porque estamos tão presos, em nós mesmos, nas coisas do mundo, que não aceitamos, o que é correto, em nossas vidas, e o correto, não é o que eu falo, não é o que eu digo, mas sim, o que Deus, fala, e quer de cada um de nós, a minha vida, a minha vida, nada é, como Deus, me deu o sopro, ele pode pegar o sopro, de volta, e assim, virarei, pó, essa carne, encherá, de germes, da própria carne, e comerá, a sua própria carne, e nada restará, deste corpo, físico, que aqui está, seja ele bonito, ou feio, mas a nossa alma, viverá, e resta nós, sabermos aonde é, queremos que essa alma, ou sofra, como ontem, vos falei, a escolha, que Deus nos dá, é essa, é essa, estou, eu te, coloco hoje, para que você escolha, entre a vida e a morte, as bênçãos, e a maldição, a escolha, é sempre minha e sua, e as consequências, também, das nossas escolhas, por que não adianta, colocarmos a culpa em Deus, por que ele, na sua infinita bondade, não prende ninguém, ele poderia aparecer, para todos, e todos, todos, o amariam, por que, ele é o amor, e o amor, atrai, de uma maneira, infinita, ele, é a essência, do amor, o mais puro amor, de todo o universo, e bem mais, do que o universo, mas, ele não quer forçar, com a sua presença, na nossa frente, para que assim, nós possamos, amá-lo e adorá-lo, não, ele quer que nós, cada um de nós, o escolha, por que, é a melhor escolha, não forçado, não, por que, ele força, mas sim, porque nós, assim o queremos, e buscamos, a cada dia, por isso, meus irmãos, e minhas irmãs, que possamos meditar, nesse fim de semana, espero, que você, que está aí, do outro lado, seja uma, duas pessoas, não importa, mas que, realmente, medite, não que eu seja, o dono da verdade, mas, o que eu estou falando, não é a minha verdade, mas a verdade de Deus, porque Deus, só quer o nosso bem, e quer que nós, cada um de nós, faça o bem, não importa a quem, não importa, a situação, o momento, a dificuldade, ele está sempre, conosco, e quer sempre, nos ajudar, mas, muitas vezes, fechamos a porta, na sua cara, não deixamos ele entrar, nem na nossa casa, nem na nossa vida, nem nas nossas preocupações, nos nossos desesperos, nós não deixamos, e não nos entregamos a ele, para que ele possa nos ajudar, nos defender, nos proteger, de nós mesmos, dos más pensamentos, atos, palavras, atitudes, nós não deixamos ele, nos limpar, e nos organizar, nos manter no caminho, correto, a culpa, é toda a nossa, é minha, é sua, nós não acreditamos, nesse Deus, achamos que não vale, por mais que nós falamos, Deus isso, Deus aquilo, nós não acreditamos, porque se acreditássemos, temeríamos, no mínimo, teríamos, teríamos, receio e medo, do que poderia acontecer, se nós abandonássemos, nós teríamos medo, da nossa morte, e muitos tem medo, mas não medo, do que vem acontecer, depois da morte, mas sim medo da morte, porque é apegado à vida, é diferente, o conceito, eu não tenho medo, de morrer, porque eu sei, o que me espera, do outro lado, não sei, como eu vou, aí é o que esquece, mas Deus sabe, isso já me conforta, porque a minha, vida, minha morte, que seja desse corpo, entreguei-os, porque ele sabe, o que é melhor para mim, para a minha alma, não pertenço-me, a mim mesmo, mas pertenço-me, totalmente, a esse Deus, maravilhoso, amém, seja você também, entregue a esse Deus, maravilhoso, vamos fazer a oração, eu vou fazer a oração, desse nosso encontro, logo depois, a do Espírito Santo, e a última pequenininha, que Deus me inspirou, para que possamos, nos entregar a esse Deus, e deixar ele ser, nosso tudo, em nossa vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Meu glorioso, bondoso, e amado Pai, em Vós, Senhor, eu encontro, o meu assílio, encontro, a luz que ilumina, as trevas, do meu pensamento, do meu coração, dissipando-o assim, Senhor, toda a impureza, toda a mancha, encadida, que o pecado, provocou em mim, porque Vós é a luz, que dissipa, tudo isso, que nos perdoa, que nos dá, Senhor, através da Vossa misericórdia, e Vosso perdão, Vós, Senhor, é a minha luz, a inspiração, é o meu refúgio, o meu abrigo, a minha proteção, por isso, Senhor, peço nessa corezma, para que me dê força, luz, sabedoria, e que possamos, assim, Senhor, eu e todos os Vossos filhos e filhas, andarmos, rumo, Senhor, a esses 40 dias, assim como Jesus, Vosso amado Filho, Senhor nosso, jejumou, 40 dias, 40 noites no deserto, que possamos, junto com Ele, ter essa força espiritual, e chegarmos à Semana Santa, juntos, unidos a Cristo, principalmente a mim, esse vosso servo, pecador, que aqui vos fala, para que sinta, Senhor, na minha carne, no meu coração, na minha alma, as dores de Cristo, do ontem, do hoje, e do amanhã, porque Ele, é o nosso começo, meio e fim, que possa, Senhor, ser uma única carne, que eu não viva mais, mas que Cristo viva em mim, que assim, totalmente, voltado, inspirado, pela essa presença divina, do vosso divino Filho em mim, eu possa aconselhar os vossos filhos e filhas, orar por vossos filhos e filhas, interceder por vossos filhos e filhas, e assim, quem sabe, Senhor, se for do vosso agrado, salvar, muitos deles, ou quem sabe, todos, que vós quer, que todos sejam salvos, Senhor, que eu seja o espelho, da presença de Deus, que reflete em mim, mas mais do que refletir nos meus atos, no meu viver, mas que realmente seja a essência da minha vida, Cristo, assim como Paulo, se refere, não sou mais eu que vivo, mas Cristo, que vive em mim, que eu possa ter, Senhor, esta graça, e assim, você vir, com dignidade, com respeito, com lealdade, vos dá honra e glória, no meu modo de viver, por Cristo nosso Senhor, Amém. vamos orar, oração que o Cristo nos ensinou, e depois a do Espírito Santo, e assim sucessivamente, Pai Nosso, Ave Maria, a do Anjo, e assim vamos, a do Espírito Santo, perdão, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e males, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, e na hora da nossa morte, Amém. Vim de Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, e acendei nele o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovarei a face da terra, oremos, ó Deus, que eu instruí-se o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito Santo, saibamos o que é reto, e gozemos sempre de sua preciosa consolação, por Cristo Senhor nosso, Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção, meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção, meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, meu refúgio, a minha proteção. Que dessas bênçãos, Senhor, essas bênçãos, nesse dia tão grandioso, nesse dia, Senhor, que vós nos dá oportunidade de revivermos uma nova vida em Cristo Jesus. que desça essas bênçãos, que nos cura, que nos liberta, que nos dá a vida, a verdadeira vida. Que desça essas bênçãos, cheia de amor, do Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre, com cada um de nós. Paz e bens, paz e luz, a paz, Senhor Jesus, meus irmãos, e minhas irmãs. uma única coisinha antes de acabar este nosso vídeo, essa nossa conversa, esse nosso papo com o Senhor Jesus. Neste canal, Despertar do Espírito Santo, para que o Espírito Santo desperte em nós, o verdadeiro significado de nossas vidas, nossa existência. Mas eu gostaria de falar, neste canal, tem 187 inscritos. Se tiver 10, que assiste, são muitos. O que eu queria falar é o seguinte, nós geralmente procuramos a Deus, no momento que estamos passando por alguma dificuldade, algum problema, muito, muito difícil, que nós não sabemos resolver, ou que temos medo, aflição, seja às vezes na morte, ou algum, enfim, tem tantas as coisas, que nós, nos encontramos sem saída, e procuramos a Deus. E é impressionante, esse nosso Deus, apesar de toda a nossa falta, nossa infidelidade, Ele vai lá, e resolve, a nossa situação. Nos mostrando, muitas vezes, o caminho, curando, muitas vezes, de doenças, e assim aconteceu, com muitas pessoas, que seguem esse canal, que pediu, ou outros, parentes, pediram para, pessoas, emprego, dor da perda, quantas pessoas, ressuscitaram, do leito da morte, através desse canal, que Deus, abençoou, essas pessoas, que chegaram até mim, por outras pessoas, que me pediram, e eu assim, orei por elas, foi muitas, são muitas, diariamente, não, por minha causa, mas, Deus, que age, para todos, indiferente, do que eu seja, Deus, é bom para todos, Ele manda o sol, e a chuva, para todos, bons, e maus, Ele não faz, restrições, mas, eu quero deixar, bem claro, depois da graça, conçada, do milagre, alcançado, dos prodígios, que Deus fez, na vida, minha, na sua, nós, voltamos, a abandonar, porque voltamos, a pensar, novamente, como pensávamos, índios, como, é chato, receber, conselhos, do, pai, enche o saco, todos os dias, ter que ouvir, um monte, de baboseiras, muitas, vezes, nem leio, nem vejo, nem assisto, nós, impedimos, que Deus, agindo, em nossas vidas, por isso, só um alerta, não estou falando aqui do meu canal, neste outro, eu só estou falando aqui o seguinte, é nós, que abandonamos a Deus, só procuramos, quando nos convém, e depois, novamente, abandonamos, ele novamente, deixamos ele, lá no canto, ou, às vezes, nem no canto, jogamos ele, para fora de nossas vidas, nossas casas, depois, reclamamos, o que acontece conosco, e muitas vezes, não dá tempo, de voltar, e pedir ajuda, novamente, para ele, só um alerta, para muitos, muitos, de nós, Deus seja louvado, para sempre, seja louvado, bendito seja Deus, que nos reuniu, no amor de Cristo, perdão, meus irmãos, fiquem em paz, todos vocês, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no príncipe da paz, tenham um ótimo, e abençoadíssimo, final de semana, que seja, em Cristo, com Cristo, e para Cristo, vamos meditar, vamos orar, vamos nos entregar, por completo, a esse Deus, Deus abençoe infinitamente, a todos nós,